Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Iran Clayton e hoje vou estar mostrando como fazer esse adesivo aqui, o adesivo do Raha e para poder fazer o desenho do Raha você vai precisar de uma folha um pouco transparente, um celular, uma tesoura, uma caneta, um estilete, uma espátula plástica mas esse aqui é opcional, é só se você quiser mesmo uma base para poder desenhar e depois cortar com estilete os adesivos, esse aqui é o preto e esse aqui é o branco a primeira etapa para você começar a fazer o adesivo do Raha você vai ter que pegar um celular, ir lá no Google e pesquisar o nome Raha que é para você poder fazer a forma do nome Raha aqui no Google você pode botar até na barra de pesquisa adesivo Raha que vai aparecer algumas sugestões, aí você vai em imagens, clica em imagens e aí você vai procurar o desenho Raha que combina mais com você o que o adesivo Raha que você achar mais bacana eu vou pegar qualquer um aqui, deixa eu ver, esse bem aqui aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar ou vou tirar um print para salvar a imagem você só vai segurar aqui nele vai aparecer aqui a opção fazer download, você vai e faz que aí já vai salvar na galeria do celular aqui na galeria do celular já está aqui a foto aí eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar um pouco aqui que agora aqui eu vou botar mais ou menos o tamanho do adesivo que eu quero fazer no caso aqui, acho que já está bom esse tamanho aqui aí eu vou pegar e tirar um print aí você vai tirar, você vai fazer a captura de tela aqui pronto aí agora você vai na galeria, na parte de captura de tela você volta aqui aí já vai aparecer aqui agora eu vou pegar a folha para desenhar por cima aqui eu venho aqui para uma parte mais escura porque na tela do celular não dá para ver direito aqui na parte escura fica melhor para ver agora eu vou desenhar aqui a letra em cima da folha aqui pode até fazer um esboço e depois só arrumar eu terminei de desenhar aí eu fiz um esboço naquela hora que eu estava mostrando desenhando e depois eu arrumei para ficar mais ou menos reta aqui as partes que tem que ficar reta aí agora eu vou estar cortando as letras vou começar com o estilete para cortar essa parte aqui do ar e depois com a tesoura para cortar o lado de fora agora que as letras estão prontas você vai pegar o adesivo e vai pôr na outra parte dele sem ser a colante a parte de trás para poder desenhar para poder desenhar já aí você pega a letra e vira ela ao contrário para poder desenhar agora você vai recortar essa parte do ar aqui no meio você vai cortar com o estilete olha aí já está pronto aí aqui se você quiser colar dessa forma já pode colar primeiro você cola o H e depois o A mas eu sempre prefiro fazer em duas camadas aí no caso aqui eu vou pegar esse nome o H e o A e vou botar em cima de um adesivo preto que dá um destaque melhor também aí dessa forma aqui vai consistir em fazer duas camadas de adesivo a primeira de uma cor e a segunda de outra aí aqui eu vou pegar a letra H e a letra A e vou colar em cima do adesivo preto e olha aí adesivo pronto e o tamanho fica a seu critério ó esse aqui ó aqui na cidade eu vendo por um real a unidade aí tem esse aqui menorzinho um pouquinho esse aqui já é 50 centavos a unidade aí o tamanho você pode fazer de acordo com o seu gosto entendeu essa forma aqui é a que eu utilizo se você quiser fazer sem usar fundo assim ó pode fazer só faz as letras e cola primeiro o H e depois o A no local desejado ou se preferir fazer com fundo fica melhor eu prefiro assim ó dar um destaque melhor fica até melhor pra colar também e aí essa aqui é a forma de fazer o adesivo rá rá se você gostou deixa seu like compartilha com os amigos se está aqui pela primeira vez se inscreve no canal se você tiver algum modelo de desenho que queira que eu faça um adesivo dele deixa seu comentário aí porque se eu conseguir fazer eu gravo um vídeo fazendo o desenho beleza no adesivo e é isso aí ó estou encerrando o vídeo por aqui até o próximo um abraço e tudo de bom e tudo de bom Legenda Adriana Zanotto